Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tem receitinha pra ajudar a limpar o chão e essa receitinha ela é perfeita para aqueles dias em que tá frio, que tá chovendo, que demora mais pra secar um pouquinho, sabe? É ajuda a secar que é uma maravilha. Além de deixar o piso limpinho, tira a mancha e ainda vai higienizar assim perfeitamente. Pra começar você vai precisar de um litro de água, temperatura de banho de neném, tá gente? Pode pegar do chuveiro, contanto que seja mais quentinha um pouquinho. Se precisar de mais água, dobra os ingredientes, tá bom? Um litro de água e nós vamos usar também o sal de cozinha. Quem diria, né gente? O sal de cozinha. Mas o sal de cozinha ajuda a tirar manchas, ele limpa com a facilidade incrível, serve, é ótimo pra lavar banheiro, pra lavar, colocar na roupa. Fiquei devendo um vídeo pra vocês, vou trazer aqui dos benefícios do sal de cozinha na limpeza. Uma colherzinha já é o suficiente, mistura muito bem o sal e vamos agora para o nosso próximo ingrediente, que é o detergente. Pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa. Duas colherzinhas já é o suficiente, porque a gente não quer que fique espumando muito não, tá bom? Só pra ajudar aí na limpeza mesmo. E por último, nós vamos usar mais um ingrediente que com certeza você tem em casa. Só falei ingredientes fáceis até agora, né? Que é o álcool em gel, sim, o álcool em gel. Não precisa ser em gel não, gente, não precisa. Qualquer álcool que você tiver aí na sua casa, você coloca. Deixa eu te contar um segredinho. É ele que vai fazer com que o piso seque bem rapidinho. Então, ele é bem fundamental, ele é bem importante nessa receitinha, tá bom? Vai usar na nossa receita de duas a três colheres de sopa, tá bom? Dobrou a receita, dobra a quantidade também. E tá pronta a nossa receitinha. Não falei que era fácil? Tenho certeza que vocês têm esse ingrediente aí em casa. Agora, é só colocar tudo no balde e limpar a tua casa. Teu piso vai ficar limpinho, limpinho, limpinho. Vai secar com mais facilidade. E esses ingredientes aí, ó, todo mundo tem em casa. Então, com certeza você tem também. Gostou da receita, gente? Se você gostou dessa misturinha, deixa um like, comenta aí embaixo. E aproveita, se você tá chegando agora no canal, pra se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias, preparado com muito carinho, com muito amor pra você. Aproveita e já deixa aí nos comentários. Me fala de onde que você está nos assistindo. Comenta aí até onde esse vídeo chegou. Muito obrigada pra você que ficou até no final do vídeo. Beijo pra todo mundo e eu encontro vocês aqui embaixo, ó, nos comentários, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.